Olá, Sérgio Malibu, uma honra imensa para o site MMA Debate de Belo Horizonte falar com você, um grande mestre, um dos grandes nomes do jiu-jitsu no Rio de Janeiro e no Brasil. Você que é pupilo do pessoal da família Gracie, treinou com Roles, com um monte de grandes mestres, você teve a sua graduação nível preta e também, hoje em dia, você é um faixa coral, o sétimo grau, dado pelo mestre Hickson, simplesmente, talvez seja o praticante de jiu-jitsu mais famoso vivo no mundo. Eu gostaria que você falasse para a gente como é que começou o seu contato com as artes marciais, não precisa nem de ser do jiu-jitsu mesmo, se antes do jiu-jitsu, quando mais novo, treinou o karatê, judô, alguma coisa, conta um pouco para a gente quando foi a primeira vez que você praticou alguma arte marcial no Rio de Janeiro. Fala, rapaziada do MMA Debate, Sérgio Malibu. Eu realmente comecei o esporte muito cedo, eu na escola, meus avós me botaram no judô, depois me botaram na capoeira, minha mãe me botou no Álvaro Barreto, quando eu era muito pequeno, aos cinco anos, mas eu realmente, quando eu tomei a decisão de fazer luta mesmo, eu já tinha uns 17 anos, e quando você é pequeno, você vai fazer a luta, mas porque seus pais, sua mãe, mas nunca engrenei. Capoeira eu fiz dois anos, foi o que eu fiz mais, mas os dois jiu-jitsu que eu fiz quando era muito pequeno, eu fiz muito pouco. E aos 17 anos, depois de ver uma briga, que foi aquela briga do Rickson com o Havaiano, para me defender de uma situação com o Havaiano, quebrou uma prancha minha aqui na Praia do Pepino, eu fiquei muito impressionado com o Rickson, um garoto muito pequeno, e conseguiu pegar e finalizar esse Havaiano, o Bayron Amona, que era um cara muito grande, e aquilo me impressionou, e eu faço jiu-jitsu desde essa época, né? Hoje, daqui a uns dois meses, faço 60 anos, e já estou realmente com a faixa coral do sétimo grau, já há uns cinco, seis anos já, e muito feliz de praticar esse esporte, poder ajudar as pessoas fazerem o jiu-jitsu, que realmente foi uma coisa que me ajudou muito na minha vida. Mestre, todo mundo sabe, né, da fama e da história da família Grace no Rio de Janeiro, você como um carioca, enfim, praticante de surf, conta pra gente quando é que começou a sua relação com a família Grace, quem foi o primeiro Grace que você conheceu, enfim, e conta pra gente, né, como é que foi, assim, o dia que você ficou sabendo da família Grace, foi alguma briga de rua, alguma coisa, enfim, e quando, e quem foi o primeiro Grace que você conheceu pessoalmente, como é que foi esse dia? Não, por coincidência, é o primeiro Grace que eu conheci, eu tinha uns nove anos, eu morava com meus avós na rua e Barbosa, e, na época de férias, meus avós me mandavam descer pra brincar num parque que tinha embaixo ali, e a família Grace morava na rua e Barbosa, e, por coincidência, o primeiro Grace que eu conheci foi o Rickson, que já falava que os irmãos encostavam o pé na parede, falava já, mas eu nem sabia, aquilo ali era um garotinho falando de luta, muito assim, tinha até uma marrazinha, né, mas a gente era muito criança, né, depois é que eu vim saber que aquele garoto que eu conheci, que falava de que os irmãos eram lutadores, era o Rickson Grace, mas, na verdade, eu conheci ele num parque, por coincidência, aos nove anos, sem saber que um dia eu ia praticar, sem nem saber o que era a família Grace, nem sabia o sobrenome Grace, ele era meu amigo da pracinha, e depois, mais velho, quando eu já tinha 13, 14 anos, no surf, que eu era surfista, eu ouvia muito falar um cara que tinha cabelo preto, mago, que passava, que era amigo do menino do Rio, amigo dos surfistas todos, que era o Relson, o campeão, né, todo mundo chamava de campeão, 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 e eu fiquei curioso para saber quem era o campeão, por que ele era campeão, depois fui saber quem era campeão, porque era o Relson Grace, da família Grace, uma família de lutadores, então eu comecei a ouvir mais falar sobre a família Grace, na época em que eu já era surfista, porque quando eu era pequeno, eu, por acaso, conheci o Relson, mas não sabia nada de família Grace, e mais velho um pouco, aos 13, 14, também meio novo, quando eu já era surfista, pegava onda no Pia de Ipanema, e no Arpoador, o Relson frequentava essas praias também, e era amigo dos meus amigos, ficaram meus amigos depois, ele andava com as pessoas mais velhas, né, eu andava com o garoto mais novo, e depois com 18, 19, ficamos todo mundo no mesmo grupo, mas, quando eu era pequeno, até chegar naquele grupo do Relson, demorou um pouquinho, né, os mais velhos sempre mantêm a distância dos mais novos, depois, essa diferença de 4, 5 anos, ela já fica comparada, né, e aí fica um amigo, hoje o Relson é um amigo meu também, mas é assim que eu conheci a família Grace, por acaso, o Relson muito pequeno, e depois, através do Relson, e depois do Hollis Grace, que também foi outra pessoa que começou a pegar onda em Sacoarela, mas aí eu já ouvia falar bem da família Grace, inclusive, quando o Rollis começou a pegar onda lá, a gente queria dar um pau no Rollis, mas quando soube que era o Rollis Grace, a gente já desistiu na hora, né, e acabei virando aluno do Rollis também. Messi, você que viveu e conviveu com vários Grace, eu gostaria que você falasse um pouco de alguns deles, alguns que, inclusive, já nem estão aqui mais entre a gente, você chegou a conhecer o grande Messi Carlos Grace, por exemplo, pessoalmente, e conta alguma história, né, sobre o grande Messi Hélio Grace, o pessoal sempre fala que ele tinha um jeitão mais firme, mais generalzão, assim, mais fechado, conta um pouco pra gente, né, como é que era a personalidade do Carlos e do Mestre Hélio, a diferença entre os dois. Bom, o Carlos eu conheci menos, né, conheci menos, mas já estive na casa com ele, ele morava em Ipanema, se eu não me engano, na Barão da Torre, nascimento de uma dessas duas ruas, numa rua transversal lá em Ipanema, com a família lá do Carlinhos, do Crowley, do Hillion, né, a parte lourinha da família, e o Carlos era um cara muito sossegado, né, muito tranquilo, pareciam aqueles caras muito zen, né, cara, muito tranquilão, né. Eu me lembro de poucas coisas com o Carlos, mas eu me lembro de estar dentro da casa dele lá e ver ele, de cumprimentar ele, mas nunca fui muito íntimo do Carlos, não, né. Eu fui mais íntimo do Hélio. O Hélio era uma personalidade ímpar, né, uma pessoa, como se fosse um... Ele era um comandante nato, né, cara. Ele realmente é o responsável, para mim, de tudo isso que está acontecendo, inclusive foi o Rooski. O Carlos era... O Carson era filho do... Era filho do Carlos, né, mas o Hélio é que botava na cabeça, fazia aquela lavagem cerebral, botava todo mundo confiante, achava que os filhos eram invencíveis e botava isso na cabeça dos filhos. Eu tenho várias histórias com o Hélio, né. O Hélio já parou uma luta minha antes do tempo, mandou o juiz dar dois pontos numa luta minha, na faixa preta, o juiz não tinha dado. E essa mesma luta, ele pegou o microfone e mandou parar a luta. Teve uma outra luta que eu ganhei também, e aí eu xinguei o juiz, porque o juiz, o rapaz tinha batido para mim, aí o juiz mandou eu continuar. Eu falei, mas ele já bateu. Aí, na sequência, eu era um judoca, que tinha me dado duas quedas já. Eu peguei no armilote, o cara bateu, e o juiz não viu, mandou continuar. Acabei estrangulando esse cara, e quando eu estrangulei ele, ele desmaiou, e eu continuo apertando um pouco. O juiz veio falar comigo, eu xinguei o juiz, porque ele não tinha parado a luta antes. Aí ele comentou com o Hélio, o Hélio mandou ele fazer qualquer coisa que ele quisesse, o cara me desclassificou. Então, o Hélio era um cara que, para ele, estava bom, eu já tinha ganho do cara, mas se gastasse a medalha ou não, era indiferente. Então, uma vez fui campeão também no peso, e vice-campeão no absoluto, e ele virou para mim e falou que eu só não tinha ganho daquele cara na final do absoluto, porque eu estava cansado, porque eu era muito mais técnico do que ele. Então, era um cara que eu sentia que gostava de mim, na academia. Uma vez eu fui, levei um amigo meu para beber uma cerveja, outro rapaz falou, ah, beber cerveja, ele me deu uma dura, mandou tomar urina gelada. Então, quer dizer, essas duras que um professor dá a um aluno, é quando ele gosta do aluno, né? E eu sentia isso, que é uma coisa que eu não vejo hoje, né? Os professores hoje são, não são muito mestres, não são muito educadores, não são disciplinadores, né? Eles se ensinam um jiu-jitsu meio, só uma parte esportiva, um jiu-jitsu de chão, que já começa no chão. E falta muito um professor, né? Um mestre que realmente eduque e discipline seus alunos. Então, eu fico muito feliz de ter vivido no berço dessa família, amigo deles todos. E, realmente, o Hélio, para mim, é o cara que conquistou o mundo. O Hitler quis conquistar, o Mussolini, mas quem conquistou o mundo foi o Hélio Gresson. Hoje tem academia de jiu-jitsu do mundo inteiro graças à perseverança do mestre Hélio Gresson. Mestre, você que é faixa coral, né? Você é faixa coral do Hickson. Então, com certeza, só isso, só de ter sido preta do Hickson e depois ter pego a faixa coral com ele também, então, já dá para saber o nível do seu jiu-jitsu. Todo mundo sabe que os Gresson, e principalmente o Hélson, o Hickson, o pessoal demora bastante para poder graduar o aluno deles, quando eles acham que a pessoa está em um nível muito alto para eles serem graduados. Então, é prova aí para quem não sabe do nível alto que tem o seu jiu-jitsu. Então, gostaria que você falasse para a gente, você que viu os dois pessoalmente, conviveu com o Hickson e também foi aluno do Hollis, sempre tem essa comparação entre os dois, você pudesse colocar para você quem foi melhor no jiu-jitsu, o Hollis ou o Hickson? Todo mundo sabe que o melhor foi o Hollis Gracie, nesse aí, todo mundo sabe. O Hélio levava o Hickson para aprender com o Hollis, né? O Hollis estava no nível bem acima de todo mundo, de todo mundo, não só no jiu-jitsu como personalidade, o Hollis era o, porra, imbatível, número um, e com certeza seria o líder do jiu-jitsu se ele estivesse vivo, todo mundo respeitava ele, ninguém conseguia superar ele, nem na luta, nem na, ele tinha um poder de fala, de argumento, porra, que ele realmente era mais inteligente, era mais, porra, ele foi criado nos Estados Unidos com a mãe, uma das mulheres lá do Carlos que levou ele para os Estados Unidos, então ele voltou para o Brasil com um QI mais elevado, com uma abertura maior, com um horizonte maior, né? e ele já fazia esse negócio de MMA, eu me lembro antes dele morrer ele abriu uma academia no Leblon com todas as artes marciais, isso em 1980, então ele já tinha essa visão, ele treinava sambor, ele treinava wrestling, ele treinava judô, ele treinava boxe, então era um cara muito evoluído e muito melhor, né? O Rickson realmente tinha um, depois do Hollis vinha o Rickson, mas o Rickson era novo, quando o Hollis morreu o Rickson tinha 20, 20 e poucos anos, né? Talvez o Rickson lá na frente pudesse até superar, mas esse dia não aconteceu porque o Hollis faleceu antes, então com certeza o o grande nome da família todo mundo sabe foi o Hollis Gracie, o número um foi o Hollis Gracie. Mestre, outra figura emblemática da família Gracie, né? Ele foi o responsável por levar o jiu-jitsu para as pessoas menos favorecidas, foi o grande grande e saudoso Mestre Carson Gracie. Conta um pouco pra gente se você já chegou a treinar com ele, você que treinava com o Hollis, então se eu não me engano eles davam aula na mesma academia e determinados dias era o o Carson e outros determinados dias era o Hollis. Conta um pouco pra gente dessa personalidade histórica dentro do jiu-jitsu que foi o famoso e saudoso Mestre Carson Gracie. Conta alguma história dele bacana aí pra gente. O Carson Gracie, claro que eu conhecia, eles trabalhavam junto lá na Figueiredo Magalhães, ele gostava muito de mim também porque eu era competidor também, ele sempre gostou dos lutadores, quem lutava, independente, claro que ele treinava os lutadores dele pra lutar contra os dos outros, ele era um ótimo professor, um ótimo treinador, uma personalidade muito bacana, muito carismático, todo mundo amava o Carson, inclusive quem não era do Carson, claro que o time mais difícil era do Carson, quando a gente ganhava dos caras do Carson, praticamente a gente já era campeão, eu tive uma história engraçada que eu tava na academia, o Carson sobe com um rapaz de 27 anos, devia ter uns 20, o cara na faixa marrom, eu tava do lado do Hollis na aula de criança, e o Carson pergunta se tem alguém pra dar um treino com o Zé Paraíba, aí o Hollis, porra, Carson, agora, foi todo mundo embora, mas tá o Malibu aí, aí eu fui, lutei com esse Zé Paraíba, eu era faixa azul, e o Zé Paraíba me pegou duas vezes, eu lutei direito com o Zé Paraíba, mas ele me pegou duas vezes no Kimura, aí fiquei mais chateado num canto, o Carson agradeceu, falou, obrigado, Hollis, desceu com o Zé Paraíba, e eu, chateado no canto, porque tinha batido na frente do meu mestre duas vezes, o Hollis vira pra mim e fala, ô Malibu, você não apanha mais de ninguém na rua, quer dizer, os caras eram muito bons em motivar, na motivação, eu, um dia eu bati duas vezes, e ele me disse que eu estava preparado para brigar com qualquer um na rua, e o Carson também teve uma hora, uma época nos Estados Unidos que eu fiz uma luta também, que eu demorei para ganhar do americano lá, e depois no final eu dei uma raspagem, e aí realmente fiz os pontos e me deram a vitória, e depois eu conversando com ele, falei, pô mestre, não, aquela luta tu ganhou, você ganhou, você ganhou, eu falei, ganhei, mas se eu não tivesse dado a raspagem, talvez eu desse a vitória para ele, não, não, você ganhou, você ganhou, teve uma outra história também que eu botei um aluno meu, o Paulo Sérgio Santos, numa competição aqui na Barra da Tijuca, e aí no final iam dar um troféu do melhor atleta, e aí ficou discutindo eu e Márcio Santos, que o aluno do Márcio Santos tinha ganhado duas lutas, se eu não me engano, três lutas, mas, e o meu aluno também ganhou três lutas, mas o meu aluno ganhou três lutas com queda e finalização, o meu finalizou todo mundo, que é o Paulo Santos, o Paulo Sérgio, o Paulo Sérgio, que hoje dá aula em Paris, quer dizer, e o Carso falou, o que é o aluno do Maribu aí? Eu falei, esse aqui, e acabou que ele me mandou dar o troféu de melhor atleta para o Paulo Sérgio, então o Carso era um cara bacana demais, né, eu gostava muito do Carso, né, e respeitava muito o Carso. Mestre, todos ali da família Grace que você conviveu, Rollis, Relson, Hickson, enfim, se você pudesse apontar ali em termos de briga de rua, né, não do jiu-jitsu, de competição, enfim, de briga de rua, qual que você coloca ali como o principal Grace que você viu em termos de briga de rua? Todo mundo fala do Relson, do Robson também, mas eles já são mais das antigas, do pessoal que você conviveu e viu ali na, saindo na porrada mesmo, na rua, quem que foi o melhor dos Grace? Certeza na rua, primeiro foi o Relson Grace, né, o Relson era um magrinho, um lourinho, mas eu talvez por ele ser um cara muito magro, e talvez até de nervoso, ele passava além da conta quando ele pegava alguém, né, teve um caso muito engraçado do Reis, porque ele foi para a delegacia reclamar de um porteiro que mexeu com ele, que ameaçou ele de morte, aí ele conseguiu levar a polícia lá, quando ele chegou com a polícia lá, o porteiro estava desfalecido, todo quebrado, né, porque aí ele falou, porra, o cara não te ameaçou de morte? Ele ameaçou de morte, aí eu tive que reagir, quer dizer, ele estava com medo do cara e pegou o cara, ele tinha uma história que ele quando batia, batia num lugar só, ele machucava muito o cara, e depois, cara, foi o Helson, cara, o Helson eu te vi, eu vi o Reis brigando uma vez no Arpoador, né, e teve outra história também no Arpoador, mas eu não estava, que o Reis não foi também, depois eu conheci o Reis na academia, na Figueiredo, no Magalhães, no Copacabana, mas o Helson eu vi, eu vi o Helson, porra, o Helson era o outro que eu vi presenciar e pegar uns caras, porque o Reis eu ouvi mais falar, agora o Helson mesmo, o Helson tinha um clinch, tinha uma velocidade muito grande, era um cara muito rápido na rua e muito eficiente, eu vi ele pegar um cara enorme, da da Urca, vi ele pegar um cara que era muito bom de briga também, que era o Yamagata, que brigava com todo mundo na rua, e ele conseguiu botar, estrangulou o cara duas vezes, e esse cara da Urca era muito grande, fora as histórias que o Helson tinha, então pra mim, na rua, o que eu vi foi o Helson Grace, mas o que eu ouvi falar foi o Reis on Grace, os dois mais feras na rua da família. Mestre, uma das passagens mais famosas que tem aí no Rio de Janeiro foi a época da junção entre o Jiu-Jitsu e o Surf, então tinha uma turma que praticava Surf, enfim, e o pessoal do Jiu-Jitsu, uma dessas vezes, o mestre Hollis foi lá na, não me lembro em qual praia, mas acabou pegando uma onda do Sabá, o Sabá, uma figura folclórica aí do Rio de Janeiro, e o Sabá acabou xingando ele, alguma coisa, e o Hollis veio com a turma toda e acabou arrepiando o Sabá e todo mundo. Conta um pouco pra gente desse dia, se nessa época você estava, já, você já era com certeza praticante de Jiu-Jitsu, mas o que você soube desse dia e se realmente o pau cantou ali pro pessoal do Surf? E esse dia é considerado o dia que depois, depois desse acontecimento, teve a união entre o pessoal do Surf e do Jiu-Jitsu. Conta um pouco pra gente desse acontecimento. Esse dia foi o seguinte, começou na Praia do Diabo, que é uma praia colada orpoador, eu inclusive estava dentro da água nesse dia, e essa confusão não foi com o Sabá não, essa confusão foi com o Daniel Friedman, que era um dos maiores surfistas que tinha aqui no Brasil, Daniel Friedman, que brigou, discutiu com Mário Gomes, Mário Gomes era um ator da televisão que já fazia Jiu-Jitsu, e aí nessa discussão eu estava dentro da água, na verdade eu saí da água, eu cheguei a ver o Daniel e o Mário Gomes dentro da água, mas antes deles começarem a discutir eu fui embora pra almoçar, e quando eu voltei no final do dia, no final da tarde, que a gente passava o porro do sol lá no Arpoador, eu soube que os gregos tinham ido lá no Arpoador, uma turma grande de lutadores da família, Reis e mais alguns, e tinham brigado com todo mundo que estava lá no Arpoador, inclusive o Rolles, foi quando o Rolles pegou o Sabá, mas na verdade todo mundo que estava, o Murilinho que lutava Karate, o Sabá, quem estava na praia tomou queda, apanhou um pouco, não apanhou muito não, foram dominados só e rapidamente todo mundo viu Jiu-Jitsu pediu pra parar porque os caras realmente eram lutadores e o rapaziada da praia era surfista, então o Sabá fez uma base de Karate, o Sabá fazia uma base tipo aquela do Elvis Presley lá quando ele canta, o Sabá era muito alto, grande, mas rapidamente já estava por baixo com o Rolles montado e pediu pra parar, então a briga, a confusão não foi com o Sabá, mas o Sabá foi um dos que tomou um pau também. Mércio, você que viveu aí os anos 80 no Rio de Janeiro, tinha aquela grande rivalidade entre o pessoal do Jiu-Jitsu, pessoal da Luta Livre, enfim, conta um pouco pra gente como é que era o clima, se você já chegou a vivenciar alguma briga de rua, alguma coisa assim, se você chegou a participar de alguma, a gente soube daquela famosa briga na praia entre o mestre Hickson e o mestre Hugo Duarte, que o Hickson acabou levando vantagem, poucas semanas depois, o pessoal da Luta Livre invadiu a academia do mestre Hélio, aí alguma pessoa saiu, chamou o Hickson na casa dele, ele estava dormindo, ele foi lá, botou a sunga e lutou com o Hugo e venceu novamente, e nesse dia, por exemplo, você estava presente e conta um pouco pra gente como é que era esse clima de rivalidade imensa que existia entre o pessoal da Luta Livre e o pessoal do Jiu-Jitsu, quando eles se encontravam, o que acontecia? Realmente, essa época existiu, antes dos valetudos, tinham poucos valetudos, tinham poucos campeonatos antes de 1985, e nessa briga do Hickson com o Hugo Duarte, eu não estava no Brasil, eu trabalhava em outro país, trabalhei na Indonésia uma época, porque eu queria ser, eu não achava que o Jiu-Jitsu pudesse dar sobrevida, eu achava que antigamente o Jiu-Jitsu eram academias menores, eu realmente não queria ser professor de Jiu-Jitsu, eu queria ser empreendedor, eu trabalhava com outras coisas, e eu estava no exterior, e foi quando eu soube que o Hickson teve essa briga na praia, e realmente, era uma guerra mesmo, essa turma da Luta Livre eram uns caras muito grandes, o Hugo era muito maior do que o Hickson, Marco Rua, o Hugo, o Denilson, tudo cara grande, tirando o Eugênio Tadeu, que não era grande, mas era um dos mais valentes, era um negócio bravo, só que eles moravam num bairro longe do nosso, a gente andava no Arpador, eles andavam no Botafogo e no Flamengo, então a gente começou a se cruzar na barraca do PP, onde iam muitas meninas e tal, que era um ponto que a rapaziada gostava de ir, então na barraca do PP, onde juntava todo mundo, foi quando pintou essa briga aí do Hickson, ficaram esperando os caras da Luta Livre chegarem, quando chegaram, avisaram, estava todo mundo fazendo concentração na academia aqui da Grace Barra, aí avisaram que os caras chegaram, aí o pessoal foi com máquina de filmar e tudo, e essa história, era esse filme aí que rola aí na internet, o Hickson e o Hugo Duarte, realmente era uma guerra, era uma guerra de arte marcial contra a outra arte marcial, mas isso prova que a rivalidade, se não fossem os lutadores rivais, isso tudo não teria acontecido, então a gente respeita muito, porque as pessoas que a gente brigou, porra, fazem parte dessa história toda que até virar, até acontecer o UFC, teve muito, teve muita briga, muita confusão, e sempre teve, o sujeito homem tem no mundo inteiro, uma vez o Hickson me falou, porra, mas eu não posso brigar com todo mundo, se eu for lá no Ceará, faz uma fila de cearense que acha que vai me bater, então nem sempre a gente podia brigar com todo mundo que achava que ia bater na gente, porque o brasileiro é valente mesmo, está provado que o brasileiro é valente, então valentia com a academia e cada um querendo provar que a sua arte era melhor, pau comia realmente, hoje com o profissionalismo essa parada toda mudou. Falando nisso, do jiu-jitsu atual, praticamente a maioria das academias faz o jiu-jitsu, apenas o jiu-jitsu de competição mesmo, o cara já começa a passar guarda, é raspagens, o pessoal coloca a mão nas mangas, é aquele jiu-jitsu mais de competição mesmo, o que você acha disso, enfim, berimbolo, fifty-fifty, enfim, que o jiu-jitsu de competição mesmo está faltando aquele jiu-jitsu de defesa pessoal, defesa de paulada, defesa de facada, defesa de revólver, enfim, coisas que hoje em dia dificilmente você encontra numa academia de jiu-jitsu. Conta um pouco para a gente o que você acha que está faltando para ser resgatado o jiu-jitsu como método de defesa pessoal? Eu acho o seguinte, o jiu-jitsu esportivo é muito bacana, eu adoro o jiu-jitsu esportivo, sou fã dos irmãos Mendes, do irmão Mial, do Vieira, Rodolfo Vieira, da bochecha, etc. Gostaria até de conhecê-los e aprender um pouco dessa parte de chão com eles. Acho divertido, acho bacana, isso promove o jiu-jitsu, promove o esporte, como sou fã do judô também, e sou fã até do MMA, do UFC, apesar de saber que a parte esportiva do jiu-jitsu, a parte esportiva do judô e o próprio MMA não é um show, são shows, são eventos esportivos que não são verdade, por exemplo, o jiu-jitsu antigamente, você ficava 20, 30 minutos às vezes por debaixo do teu adversário mais pesado para conseguir, depois de 20, por exemplo, a luta do Royce com o Dan Semen, demorou 17 minutos para ele ganhar. Inclusive acabou o programa na televisão, o paper deal, acabou, ninguém sabia quem ganhou. Mas se essas lutas fossem hoje, com as regras de hoje, o Royce não teria ganhado, o Royce teria que ter ficado em pé, o Ricos teria que ficar em pé também com o Zulu, o Ricos ficou um round inteiro de 10 minutos por baixo e no segundo já acaba por baixo também até passar para as costas do Zulu. Então isso, o MMA, o jiu-jitsu esportivo, o judô, são esportes, são a parte esportiva realmente. E o jiu-jitsu que a gente aprendeu antigamente era realmente para você se defender, era outra coisa. Agora, o que eu gosto, eu gosto, eu gosto muito do jiu-jitsu esportivo, mas você vê que muitos deles hoje não conseguem. Por não treinar em pé desde o começo, não terem a base em pé de pisão, cotovelada, de clinch, muitos deles quando vão para o MMA hoje tem que entrar no boxe irlandês, fazer Muay Thai para poder aprender em pé. E antigamente a gente aprendia em pé na própria academia de jiu-jitsu. Claro que hoje está mais difícil, o pessoal aprendeu a fazer sprawl, todo mundo sabe que o lutador de jiu-jitsu dá um, dois, três e tenta agarrar. Então eu acho que deveriam treinar mais clinch. O lutador de jiu-jitsu em vez de treinar mais chão, deveria treinar mais em pé, porra. O caso do DMMA, o DMMA derruba bem para caramba na parte de wrestling, na parte de perna, mas não treinou a parte de judô, que é o clinch na cabeça, o clinch nos braços, na parte da cintura para cima. Então o lutador de jiu-jitsu tem que treinar queda na cintura para cima e na cintura para baixo. Pega um wrestling, não consegue agarrar nas pernas, tem que agarrar na cabeça, nos braços. Então eu acho só que o que falta para o jiu-jitsu é a parte em pé, mas a parte de chão esportivo eu sou fã. Mestre, para as pessoas que não sabem, hoje em dia o jiu-jitsu, muita gente já na primeira aula já começa a aprender a passar guarda e na sua época existia mais o jiu-jitsu do Hélio Gracie mesmo, do grande mestre, que era o jiu-jitsu voltado para a defesa pessoal. Conta um pouco para a gente como que era treinar jiu-jitsu aí no Rio de Janeiro nos anos 70 80, que tinha muito mais defesa pessoal do que competição, que é o que acontece hoje em dia. Conta um pouco para a gente como que era a rotina que você tinha de treinos na época do Rollins, do Rickson e qual a diferença daquele jiu-jitsu para o jiu-jitsu de hoje? A verdade, nessa época, eu era aluno do Rollins, né? Eu me lembro que na sexta-feira tinha um treino sem kimono que ele brincava que era para a gente se preparar para sair no fim de semana. Então a gente fazia um treino sem kimono na sexta-feira, às vezes, quando era tapa, porrada, tinha defesa pessoal, tinha a parte em pé, um treino muito mais completo, né, cara? E aí ele começava as lutas em pé, né, cara? Ele não começava de joelho, ou era um dentro da guarda, outro na guarda, porque realmente você cai no chão de alguma maneira, menos de joelho, ninguém cai no chão de joelho de frente para o outro. Então quem luta de frente, de joelho um para o outro é índio lá no Amazonas. Então essa invenção, eu acho que veio depois de 1990, não sei se foi o Valide que inventou isso na época do Carso, de começar logo de joelho e pegou, mas nos nossos tempos mesmo, em 1980, no final de 70, tinha trocação, tinha chute, pisão, cotovelado, tudo isso eu aprendi em Copacabana. Hoje eu passo isso para os outros, eu ensino, né? Coisas que eu aprendi em 1978, 79, 80, 81, na época do Roger, porque o Roger morreu em 82. Então eu aprendi tudo isso na época do Rollins. Porque a minha base do jiu-jitsu veio do Rollins Gracie. Eu já fui para o Rickson, lá para o Hélio Gracie, já quase na faixa roxa. E aí começou, depois de um tempo, a parte mais de competição e tal. Realmente o Rollins Gracie faz muita falta hoje em dia no jiu-jitsu, para os alunos, para o jiu-jitsu ter uma, ter um, assim, um jiu-jitsu diferente, diferenciado, que hoje mudou muito, né? E realmente, nos meus tempos, a gente era muito mais voltado para uma, a defesa pessoal, na verdade, é uma defesa de conflito, de confusão, de você ter segurança para andar na rua, né, cara? É um jiu-jitsu para você andar na rua, não é um jiu-jitsu para você lutar no tatame. A gente treinava no tatame, mas com certeza você sair, lutar num campeonato é menos preocupante, é menos, você fica menos nervoso do que se aconteceu uma coisa no chão do asfalto, numa pedra portuguesa, né? Então, o nosso jiu-jitsu era para realmente a gente aprender a se defender na rua. E os campeonatos era para a gente ficar em forma, lutar um com o outro, acabou, pegou essa dimensão toda, né? Mas, na verdade, os dois lutadores de jiu-jitsu que lutou no campeonato, todos os dois lutam bem no chão. Não é um ponto ou dois pontos que vai, que vai fazer você ser melhor ou pior. Agora, às vezes você perde num cara numa competição e você se garante mais na rua. Isso, para mim, é mais importante do que, porra, eu posso perder por pontos, por um lutador de jiu-jitsu, mas eu não posso perder na briga de um outro lutador, de um ser humano na rua. Isso é que, para mim, é mais importante. É a confiança que o jiu-jitsu te dá, a segurança com a defesa pessoal, com a parte de distância, o cara aprender a dar um clinch, aprender a dar uma queda. Aí, depois, no chão já é outra história, no chão já é a parte da brincadeira, né? Ontem mesmo, dei um treino com um rapaz que vinha de uma gripe, de uma viagem, muito cansado. Eu não comecei em pé, comecei no chão, mas por quê? Meu amigo, vamos brincar de jiu-jitsu. Vamos brincar, não é arte marcial. Arte marcial não é brincadeira, é uma coisa séria. Então, quando eu ensino na minha academia, eu ensino arte marcial, mas também tem a parte de diversão, a parte de brincadeira, que é a parte de chão, que é a altinha, que aqui no Rio joga uma bola na beira da água. Aquilo ali não é um jogo de futebol, mas é estar brincando com a bola na beira da água. É gostoso, né? É gostoso brincar com a bola na beira da água do mar e começar o jiu-jitsu no chão também é gostoso. Também compara até essa brincadeira da altinha, né? Mestre, vamos colocar assim por ordem, né? Dos que você viu, que você já chegou a treinar ali com eles, se você pudesse colocar quais os cinco maiores da história do jiu-jitsu pra você? Tirando o mestre, o mestre Carlos, o mestre Hélio, enfim, da geração pra frente, todo mundo que você chegou ali a fazer um rola, alguém que você viu ao vivo, que você fala, caramba, esse cara tinha um jiu-jitsu diferente, todo, Hickson, Rollins, Helson, enfim, se você pudesse colocar de todo mundo que você viu, o Hillion, e pessoas também que não são da família Grace, se você pudesse colocar os cinco maiores do jiu-jitsu de todos os tempos pra você. Sei que se eu vou conseguir falar cinco, mas é, pra mim, o Rollins, né? O Rollins, né? Você não quer que eu fale nem no Hélio, né? Mas o Hélio, pra mim, era o cara, né? Agora que eu conheci o Rollins, né? Ouvi falar muito do Carson, mas pra mim, número um, o Rollins, né? O número dois, pra mim, na verdade, o número um, pra mim, foi o Royce, Grace, porque o Royce era um cara que não era o melhor da família, mas foi o que mais representou, foi o que mais apareceu pro mundo inteiro, né? E todos eles, né, cara? O Royce foi um superatleta, o Royler foi um superatleta, o Hillion também era um cara que lutava muito bem, ficou acho que 20 anos sem bater, sem ser finalizado, muito bom tecnicamente, pô, o Hélson era na rua, porra, imbatível, o Carson, porra, se não fosse o Carson, não chegaria no Hickson, não chegaria no Royce, então, tem muita gente da família, o Renzo, pô, o Renzo, um dos caras mais valentes que eu conheci, ele tem 10 anos a menos que eu, hoje é um cara que eu, pra mim, um dos caras mais importantes da família, o Renzo Greci, o cara mais simpático, o cara mais bacana, mais acessível, você pode conversar, encontrar, que vai tratar muito bem, o Hickson sempre foi um samurai, né, cara? O Hickson é um cara mais recluso, mais na dele, ele tem mais difícil acesso ao Hickson, né? Mas meu amigo também, né? E, cara, e sem ser do jiu-jitsu, cara, o Marco Ruas, com certeza, porra, o Eugênio Tadeu também foi um casca grossa, também que todo mundo respeita, lutou com todo mundo da família, e ganhou de vários também, né? E o Marco Ruas, né? O Marco Ruas chegou a ser campeão do UFC, porra, são as pessoas que eu mais admiro, assim, né? E tem vários outros, né? Mas esses aí, os Greci, esses, falei, acho que uns 4 ou 5 Greci, o Marco Ruas, Eugênio também, pela valentia dele, mas o... São essas feras aí que eu, que eu me identifico. Mestre, agora falando de MMA, não sei se você acompanha, pra você, se você fosse colocar de todo mundo que você viu aí, da época do Vale Tudo, do MMA, quais os 5 maiores de todos os tempos pra você? Maiores do MMA, pra mim, foram o Royce Gracie, né? O Royce Gracie primeiro, o Rickson também, que fez, ó, fez a tua história no Japão, depois o pessoal que eu admiro muito, né? O Fórum Minotauro também, que é um casca-grossa, lutou com aquele Bob Sapp, que eu admiro muito é o pessoal da chutebox, né, cara? Porque a família Gracie fez vários filhos, né? E o Rudimar Federigo, ele conseguiu também fazer com que a equipe dele fosse respeitada no mundo inteiro, né? O Vanderlei Silva, o Anderson Silva, porra, aquele Pelé Langue das antigas também, que lutava o Shogun, porra, o Ninja, porra, são caras que, eu do jiu-jitsu tiro chapéu, um boxe-taharandês super afiado, estão tirando uma rapaziada como o Royce, como o Rickson, né, o Marco Ruas também, né? Eu cito todos esses 5 ou 6 lutadores da chutebox também, que, porra, pra mim revolucionou. A família Gracie, são vários, né? O chutebox era uma academia só em Curitiba e conseguiu fazer o barulho que faz até hoje, né, cara? Eu sou, eu realmente tiro o chapéu pro boxe-taharandês da chutebox, né? Que, pra mim, é o melhor boxe-taharandês do mundo. Então, pra mim, as duas lutas que eu mais admirei, todo mundo que eu admirei, o pessoal do jiu-jitsu, o pessoal da luta livre eu respeito, mas, com certeza, o pessoal da chutebox, meu irmão, cara, eu tiro o meu chapéu, eu sou um, porra, o que luta, lutadores, é, lutadores raçudos, né, cara? Porque eles vão com tudo mesmo. Então, eu citei aí mais de 5, mas não podia deixar de tirar meu chapéu pro pessoal da chutebox. Claro que eu sou do jiu-jitsu, sou fã da família, sou da, fui soldado da família Gracie, né, defendo e tal, mas, claro que hoje eu defendo o meu nome, defendo a minha escola, Malibu Jiu-Jitsu. Hoje é a escola Malibu, Gracie Jiu-Jitsu. O Gracie Jiu-Jitsu é o meu sistema de trabalho, que é um trabalho antigo da família Gracie, voltado pra defesa pessoal, pra parte de, de segurança, entra a parte de pé, de mão, de tudo, que era o que a gente aprendia antigamente, e a parte de chão, né, e o, mas o que eu, mas os 5 maiores pra mim, porra, é, Royce Hickson, é, Marco Ruas, e o Ninja, o Shogun, o Vanderlei, o Anderson, né, a Silva, e essa rapaziada aí do, da chutebox, né. Professor, é verdade que um, um dos seus cães se chama Byron, a Mona, justamente pelo, por aquele, havaiano que veio, veio, acho que ser segurança num campeonato de surf no Brasil, e acabou, no final das contas, tendo uma, uma briga dele com o Hickson, o Hickson colocou ele pra dormir, enfim, conta um pouco pra gente, desse episódio, que também ficou, ficou famoso, né, a briga entre ele, que era muito mais alto, e o Hickson, e foi esse, foi um dos primeiros dias que você viu, né, um, um evento, assim, ao vivo, de uma pessoa, do jiu-jitsu, batendo numa pessoa, que não tinha o conhecimento, dessa arte marcial, correto? Realmente, meu cachorro chama Byron, minha cadela chama Mona, são dois estáforchares, né, que tem a cabeça do pitbull, mas um corpo pequeno, parece uns anãozinhos cachorro, e o Byron, a Mona, ele mudou minha vida, né, mudou minha vida, hoje eu conto essa história até hoje, né, que foi, como eu entrei no jiu-jitsu, que foi quando eu vi o Hickson, pegar esse havaiano, o havaiano realmente, se fosse uma situação normal, seria a maior covardia do havaiano, pegar o Hickson, porque, se não fosse o jiu-jitsu, o Hickson não teria a menor chance, então, quando eu vi que o jiu-jitsu dava a chance de você enfrentar um cara maior do que você, mais pesado e mais forte, e ganhar de um cara maior, mais pesado e mais forte, muitas vezes eu vejo comentário, pô, vocês do jiu-jitsu são covardes, só pegam leigo, porra, covardia é pegar um cara de 150 quilos, pegar um de 70, isso pra mim que é covardia, agora, se o de 70 sabe jiu-jitsu, e consegue pegar um de 150, sempre fui fã do masfragado mais forte, independente se sabe arte marcial ou não, se o cara masfragado mais forte, pra mim eu bato palma, é o ser humano em geral, torce mais pro mais fraco, e o riu-jitsu, se eu não soubesse jiu-jitsu, inclusive antes da briga, eu achava que não tinha a menor chance, então esse havaiano hoje, a logomarca da minha academia, são três pranchas, que eu costumo dizer que a prancha do riu-jitsu, do bairro e a minha, então essa é a logomarca da minha academia, o nome dos meus cachorros, a entrevista que eu estou dando, falando do bairro, várias entrevistas que eu falo do bairro, é um cara que eu gostaria até de conhecê-lo pessoalmente, no começo eu não queria não, porque ele queria me pegar, eu era faixa branca ainda, se ele me pegasse no Havaí, que eu fui pro Havaí logo, oito meses depois dessa briga, fiquei três meses no Havaí, quando eu via ele, ele não me via, mas quando eu via ele, eu sempre saia fora, porque se ele me reconhecesse, com certeza, eu não estaria contando essa história hoje, porque o cara era realmente muito grande, e ele era a segurança realmente dos caras, era um black trunk, black trunk eram os caras que comandavam o litoral do Havaí, foram os primeiros locais, então todo mundo tinha medo dos black trunk, porque antigamente ninguém conhecia a Indonésia, e outros lugares que tem ondas boas, então todo sonho de todo surfista era ir no Havaí, e se você batesse de frente com um havaiano, você não podia ir no Havaí, eu maluco, fui pro Havaí depois dessa briga do rixo, porque era realmente o meu sonho ir no Havaí, quando eu tinha 18, 19 anos, e andei corrido lá, eu fugi já direto do bairro, algumas vezes lá, uma vez eu corri dele, foi a única vez que eu corri mais com um amigo meu, que corria bem pra caramba, que eu passei ele, que o bairro tava atrás de mim, mas não me viu não, mas eu achei que ele tinha me visto, mas ele não me viu não, se ele me visse ele ia me caçar lá, porque eu que falei com ele no começo, antes da briga do rixo, foi eu que tive que explicar por que a gente tava ali quebrando a prancha dele, e aí ele foi explicar por que a prancha veio na água, bateu na cabeça dele, e nessa o rixo tomou a frente, falou que eu era brother dele, he's my brother, fuck you, e saiu pegando, os caras saíram brigando lá, e o rixo pegou, ele botou pra dormir duas vezes, botou a primeira vez pra dormir, bateu, ele desmarraba, quando ele acordou, botou pra dormir de novo, e aí foi assim que minha vida, o bairro Amorna transformou minha vida, e me fez virar um mestre de jiu-jitsu. Mestre, outra passagem folclórica, foi o famoso desentendimento entre o pessoal do boxe talandês, na época chamado de boxe talandês, com o pessoal do jiu-jitsu, que teve a invasão da academia, do saudoso mestre Flávio Molina, que foi o responsável e introduziu o Muay Thai no Rio de Janeiro, ele foi um dos primeiros graduados pelo grão-mestre Nélio Naja, e um dos alunos, segundo o pessoal do jiu-jitsu, um dos alunos dele, agrediu na rua o Charles Grace, filho do Robson Grace, aí o Hollis e o pessoal invadiram a academia, do Molina, e o pau quebrou lá dentro, enfim, e depois teve aquele famoso evento, né, de vale tudo, entre jiu-jitsu versus o boxe talandês, que acabou com a luta, o mestre Flávio Molina versus o Marcelo Bering, o Eugênio Itadeu lutou também, venceu o Pitangui, teve a famosa luta do Marco Ruas, versus o Pinduca, conta um pouco pra gente dessa época, desse acontecimento, que foi também um divisor de águas aí, nas artes marciais no Rio de Janeiro. Inclusive, quando aconteceu isso, eu estava em casa, estava gripado, toco o telefone, era o Leão Teixeira, que hoje é um dos maiores professores de infantil, e de ter uma academia muito bem frequentada aqui no Rio de Janeiro, mas nessa época ele treinava lá também, e ele foi nesse evento, nesse local, e ele me contando a história, porra, Maribu, você perdeu, acabamos de vir na academia do Molina, invadimos, aí contou a história toda, realmente foi um cara lá do Botafogo do Flamengo, que agrediu o Charles Gracie, o Charles Gracie contou essa história lá na academia, e antigamente a academia, era todo mundo unido, e comprava o barulho mesmo, e chegaram lá, o Hollis foi nessa academia do Molina, tinha um rapaz na porta, que hoje até me ouviu, que virou policial, esse cara foi até o que deu o tiro lá naquela luta que teve contra o Eugênio e o Renzo, hoje é meu amigo, mas na época ele estava na porta, o Hollis mandou ele sair da porta, que senão ele ia ser o primeiro a apanhar, aí ele saiu, mandou as crianças todas saírem da sala, e realmente o pau comeu ali, porra, pegaram todo mundo, aí bateram em todo mundo, e desceram, depois ainda pegaram o Lacerda, que era um gordinho lá da academia, conseguiram juntar o Lacerda lá depois, foi o único que ficou de retardatário lá, e assim começou essa concorrência, essa diversidade, porque dois anos depois, ou três anos depois, o Hollis já tinha morrido, eles vieram desafiar os gredos, ou seja, eles treinaram uns dois, três anos, fizeram um grupo de treinamento, para depois correr atrás desse prejuízo, foi quando teve as lutas depois, do Marcelo Benegui, do Pinduca, do Marco Rua, do Renan Pitangui, com o Eugênio Tadeu, e do Inácio, porque na verdade, desafiaram os gredos, e os gredos botaram os alunos, porque acharam que ia ser muito fácil, lutar com esses caras, e não quiseram dar moral, para os lutadores de boxe, e botaram os alunos, e aí foi quando apareceu, o Eugênio Tadeu, mostrou que era um cara valente, para caramba, o Marco Rua apareceu, nesse evento, e hoje foi campeão do UFC, e tudo, inclusive é meu amigo hoje, mas naquela época, a gente era rival brabo mesmo, não podia se cruzar na rua, se cruzasse, cada um ia pegar o outro, não tinha jeito, era igual torcida, aquelas brigas de torcida, o negócio era brabo mesmo, mas foi assim que começou, todo mundo foi lá na academia do Molina, eles treinaram, depois essa rivalidade, hoje acabou, acabou porque virou todo mundo profissional, todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo foi respeitado, considerado, e quem é de verdade, continua amigo. Se hoje em dia, o que está fazendo muito sucesso, também é o seu canal, o seu canal de Youtube, bastante vídeos aí, contando a história da luta, e também vídeos muito, muito engraçados, peculiares, até um método, um modo de falar assim, que atrai muito aí, a atenção do pessoal, que gosta do mundo da luta, ali é o Malibu Jiu Jitsu, você imaginava que o seu canal, em pouco tempo, já ia fazer o sucesso, que vem fazendo? O meu canal é o seguinte, um dia eu estou em casa, hoje em dia, muita gente me conhece, outro dia estive até, no seminário de MMA, porra, quase que a metade do seminário, veio tirar foto comigo, aí eu vi a dimensão que o meu canal estava se tornando, isso veio através de uma entrevista, que eu dei para o Marcelo Alonso, o Marcelo Alonso é um amigo nosso, das antigas, está na televisão, e ele me ligou um dia, me perguntou, Malibu, lembra daquela história que você me contou, você quer contar essa história de novo? Contar umas duas, três histórias dessas? Vamos se encontrar ali na loja de suco, eu fui na loja de suco, contei, eu acho que sete histórias para ele, ele botou no canal dele, lá no portal do Vale Tudo, porra, e essas, um cara pegou uma história dessa, botou no Facebook, deu mais de 300 mil visualizações, então, eu comecei a ver os comentários, e os comentários, era que eu queria, deveria ter um canal meu, porra, Malibu é legal, Malibu é bacana, Malibu é fera, Malibu sabe das coisas, aí, como foram me pilhando para fazer um canal, um dia me liga um outro amigo meu, que chama Fernandão, que foi lutador também, e tem um canal de motos, Fernando Motos, e falou, Malibu, eu que sou um cara tímido, estou fazendo um bom sucesso, você tem que ter um canal, eu falei, porra, não sei mexer nisso não, não sei, não é grátis, o cara vem aqui na minha casa, eu fui na casa dele, ele me ensinou, mexo pouco com computador e tudo, faço tudo pelo telefone, nunca fiz duas gravações, sempre faço a primeira, eu vou de, eu começo a fazer a gravação, vou até o final, muitas vezes esqueço alguns detalhes, outro dia contei a história do Carlinhos Bacana, que mora na China hoje, contei tudo errado, o cara que ajudou o Carlinhos, eu falei que foi o cara que brigou com o Carlinhos, a mulher do Carlinhos botou um comentário, dizendo que a história estava errada, aí tive que fazer o episódio dois, para me retratar, o Carlinhos me ligou da China, muito meu amigo, foi uma briga que ele teve lá na Seguerê do Magalhães, contra um professor de jiu-jitsu do Carson Grace, ele na faixa azul brigou com o Faixa Preta, aquilo também me marcou muito, e eu vou contando as histórias que eu vivi, que eu vivi, que eu vi, que eu ouvi, se eu ouvi a história da Ângela Grace, se eu ouvi a história de todo mundo que estava envolvido com a arte marcial, foram muitos anos, e a maneira que eu conto parece que agradou o pessoal, porque eu sou sincero, não penso muito antes de falar, falo do jeito que as coisas vêm na minha cabeça mesmo, e 98% das pessoas estão gostando, é claro que tem sempre um pessoal que é sempre um pouco invejoso, um pouco triste com a própria vida, e gosta de fazer uns comentários ruins, tem gente que é mais voltado para o lado ruim da vida, eu não gosto de ser feliz, não gosto de me impregnar com notícia ruim, já não vejo jornal por causa disso, não deixo entrar coisa ruim, porque eu tenho que passar sempre motivação para as pessoas, para os meus alunos, para quem está perto de mim, passar uma energia positiva, então eu procuro não botar nada negativo dentro da minha cabeça, então quando saem as minhas palavras, geralmente saem palavras boas, e eu sou, tem essa luz aí, acho que o Rollis Grace que está falecido sempre me ajuda, me ilumina na hora que eu falo, na hora que eu faço minhas palestras aí, e graças a Deus o canal Malibu Jiu Jitsu está fazendo um sucesso legal, agora que eu fui para a Europa fazer um seminário, o canal diminuiu, às vezes parece que o pessoal não gosta muito de cultura, o pessoal gosta mais de caso, de história, quando eu botei lá uns negócios bonitos lá de Roma, de Espanha, o pessoal não tem quase visualização, mas cada lugar lindo que eu visitei lá, e aí eu botei também, foi uma fase que eu vivi agora, mas eu tenho certeza que o pessoal gosta mais de saber das histórias, das fofocas da luta, do que a parte cultural, infelizmente o brasileiro não gosta muito, é a cultura, a novela, o jornal que passa às sete horas da manhã contando problema, o pessoal gosta de ouvir problema, no jornal, novela, então essa parte cultural, o Brasil realmente está um pouco distante dessa parte, desse mundo antigo que a Europa era, que as guerras da Europa, aquele povo que vive em conflito um com o outro, até hoje, desde que uns não querem mais ser da Espanha, outros não querem mais fazer parte da Europa, é uma confusão brava, então eu achei aquilo muito bacana, de conhecer, de viver, as pessoas que me levaram para tudo quanto é lugar lá, com meus guias turísticos, eu me contando um pouco daquelas histórias, eu fiquei fã, apesar que o meu canal caiu um pouco as inscrições, porque o pessoal gosta mais de saber do que acontece no Rio de Janeiro. Mestre, e conta para a gente onde é que fica o seu dojo, para o pessoal aí do Rio de Janeiro entrar em contato com você, enfim, e qual que é o seu Facebook, enfim, para o pessoal poder entrar em contato, e também poder se inscrever nas suas aulas, e também contratar os seus seminários, foi uma imensa honra para a gente aqui do site MMA Debate, de Belo Horizonte, falar com você, uma pessoa extremamente gentil, cordial, e honra aí as tradições dos grandes mestres do Jiu Jitsu, um grande abraço professor, o meu dojo, ele fica dentro de uma empresa de segurança, que eu não posso divulgar o meu endereço, porque é um quartel general, onde tem pessoas armadas, tem povo, tem tudo, então ele me cedeu, ele realmente nem me alugou o local, e me pediu para eu não divulgar o endereço, então quando as pessoas querem vir na minha academia, elas me passam um inbox aqui, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, e eu dou o endereço, e deixo o nome na porta para os caras abrirem, que é tipo um quartel general, eu estou me mudando agora, até a semana que vem, eu vou estar numa rua chamada Guedes da Fontona, colado com a Olhagário Maciel, não sei o número agora, mas é na Barra da Tijuca, vou dar o endereço em breve aí, que eu estou fechando um outro espaço, muita gente tem me procurado para conhecer minha academia, e em breve eu estarei dando o endereço, eu realmente, o meu Facebook está lotado, já tem mais de 5 mil inscritos, mas eu posto tudo lá, que é o Malibu Jiu Jitsu, Instagram também é Malibu Jiu Jitsu, o canal é Malibu Jiu Jitsu, pode falar comigo no Instagram, no canal, no Facebook, eu respondo todo mundo, não deixo ninguém no vazio, e vai ser um prazer encontrar todo mundo, eu sou realmente, gosto de estar dentro do tatame, gosto de encontrar as pessoas que se interessam pela luta, e vai ser um prazer receber qualquer um de vocês que gostem de Jiu Jitsu, e agradecer o MMA Debate aí, por essa entrevista bacana, e espero estar com vocês mais vezes. Ust!